Fala meu querido, fala minha querida, agora sim vamos entrar ponto a ponto, falar um pouquinho de geral de cada um deles. Então vem comigo aqui no material que você vai entender com facilidade que quando eu falo do processo de agregar pessoas, eu estou falando basicamente de trazer pessoas para dentro da organização, aplicar, eu falo de ambientar elas dentro da organização, recompensar de remunerar esses indivíduos, desenvolver, de treinar esses indivíduos, manter, de ter um ambiente de trabalho gostoso para se trabalhar e monitorar, de avaliar esses indivíduos, certo? Então basicamente você vai ter esses seis processos. Para que você possa lembrar e entre aspas decorar, apesar de eu não gostar muito dessa expressão, você pode trazer o mnemônico, o drama. Gestão de pessoas não é algo complexo? Gestão de pessoas não é algo difícil? Se gestão de pessoas é algo complexo, caraca, não tem nada mais difícil do que lidar com uma pessoa, então é um drama. É um drama, é um drama, é um drama. Gestão de pessoas é um drama, cara. Difícil, toda organização tem problema com gestão de pessoas. A gente já vai trazendo para o primeiro processo, processo de agregar pessoas. Conforme está no nosso material, você vai entender que o processo de agregar pessoas são todos os processos utilizados para incluir novas pessoas dentro da empresa. Eu vou trazer pessoas para dentro da minha empresa, por isso que eu vou agregar pessoas. Agregar pessoas. O conceito mais básico que você vai ter é o conceito de recrutamento e seleção. Primeira coisa que você tem que entender é que uma coisa é diferente da outra. Recrutar é diferente de selecionar. Recrutar é comunicar aquela vaga. Selecionar é dentro das pessoas que se candidataram você escolher a melhor.